Existem três tipos de homens que toda mulher toma distância e não gosta, que brocha uma mulher. Primeiro, é o tipo de homem indeciso demais. É o homem que vai no restaurante, não sabe o que vai pedir e fica deixando na responsabilidade dela decidir as coisas. Por exemplo, ai, não sei o que eu quero, o que você acha? Não, ao invés disso, chega no restaurante, olha o cardápio e fale, cara, eu vou pedir uma cerveja ou um bolinho de bacalhau. Pode trazer, ah, peraí, você gosta de bolinho de bacalhau? Tem algum problema com isso? Aí ela fala, não, tudo bem, aí você pede. Decida primeiro e peça depois. Mulheres admiram homens firmes com decisão. Homens que é muito indeciso com as coisas, brocha uma mulher e elas não gostam desse tipo de homem. Segundo tipo de homem é o homem acomodado, o homem que não tem responsabilidade e nenhum tipo de habilidade que possa causar segurança nela. Por exemplo, o cara não sabe trocar um chuveiro, o cara não sabe cozinhar, o cara não sabe arrumar coisas básicas. E toda mulher sente atração por homem que resolve problemas, tá? Principalmente homens que sabem resolver problemas da casa, porque ela quer essa segurança, ok? Então esse tipo de homem atrai as mulheres. Outro tipo de homem é o homem firme nas suas decisões. É o homem que fala, é isso que eu quero e pronto. Homem muito mole, homem sem decisão nenhuma e sem foco e firmeza nas palavras, deixa a mulher meio insegura. Então tome cuidado na hora de falar com a mulher. Quando for convicto na sua ação, fale que é isso que você quer para a sua vida. Ao invés de falar que não sabe ainda o que quer. Isso não vai trazer segurança nenhuma para a mulher. E quando você se torna firme no que você fala, no que você quer, no que você busca para a sua vida, isso faz com que a mulher se sinta segura ao se relacionar com você ou ter um futuro relacionamento com você. Beleza? Cuida disso, se inscreve no canal, dá um like se você gostou desse vídeo. Te vejo no próximo vídeo e com a próxima dica. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho